Muito obrigado, em nome da Direção Superior de Madem, do Sr. Comandador e da Delegação que nos acompanhou, fomos convocados pela Sua Excelência, Sr. Presidente da República, para nos informar de uma das prorrogativas que a Constituição lhe dá, a Constituição, portanto, do Conselho de Estado. E, como sabem, a lei permite ao Presidente da República cooptar os membros do Conselho de Estado nos partidos com assento parlamentar. E Madem encontra um partido com assento parlamentar, o Presidente, portanto, nos honrou com a informação de que vai cooptar um dos deputados, bancada parlamentar, para fazer parte do Conselho de Estado. É esse o objetivo. Sim, qual será um dos deputados do Madem 15? Quais serão esses um dos deputados do Madem 15? Não, essa é a prorrogativa do Presidente da República. Para além desse assunto, não foi abordar mais nenhum outro assunto. Como? Para além desse assunto, não foi abordar mais nenhum outro assunto. Esse é o objetivo do encontro, ou seja, da convocatória do Presidente da República. Portanto, o objetivo único é informar os partidos políticos de que vai cooptar um dos deputados do nosso partido Madem, enquanto partido com assento parlamentar, para fazer parte do Conselho de Estado. Em relação ao seu ator, o senador político, não mereceu? Não mereceu, portanto, a atenção do nosso encontro. Obrigado. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com www.radiobantabá.com